Quero começar esse programa aqui no oferecimento especial da farmácia de manipulação Nova Farma em Santo Antônio da Platina que você vai acompanhar nas imagens a partir de agora. Você que é de Santo Antônio da Platina e de todo o norte de pioneiro, você sabia que medicamentos industrializados podem ser manipulados e você pode encontrar com o melhor preço lá na farmácia de manipulação Nova Farma em Santo Antônio da Platina que inclusive oferece a possibilidade para você de realizar os testes para Covid. Isso mesmo, os testes para Covid-19. E com o melhor preço, para você que nos acompanha aqui no programa do Tanilo, fique ligadinho aqui que em breve estaremos trazendo novidades para vocês e também o novo comercial da Nova Farma em Santo Antônio da Platina para você.